Meu Deus, parece que na aventura de hoje o Homem-Aranha e o Bebê Sonic vão voar na asa do avião de moto Fica no vídeo até o final pra conferir Uhul, olha só, filho, o que eu sei fazer O que é essa coisa azul? Ah, ai meu Deus do céu Homem-Aranha, me desculpe pela deselegança, eu acabei batendo em você e eu sou o Sonic elegante Sonic, Bebê Sonic, eu sou o maior fã de vocês dois, vocês são muito rápidos O que é que vocês estão fazendo usando uma moto? Se abaixe pra falar com o meu filho, tá? Isso mesmo, você tem que me mostrar respeito porque eu sou o filho do Sonic, tá me entendendo, xará? Eu tô te entendendo Ah, olha só, você está falando... Ok, ok, olha, vamos fazer o seguinte, qual foi o tio Zé? Oi tio Zé! Ah, seu safadinho! Ei, volta aqui! Não, 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 papai Toma, vamos fazer manobras Não, você vai estudar a sua própria moto, a gente não vai ter mais moto para fazer manobras daí É verdade! Não, ela não é de mais ninguém Nossa senhora Eu odeio moto Pera, papai, você está estragando meu tio, eu queria fazer manobras de moto Ai, um cachorro bravo Filho, essa moto é difícil de acertar É verdade Ele não acerta Solta a moto do meu pai! Solta a minha moto! Solta! Solta a motinha dele! Minha moto tá pegando fogo! Ai, não! Ela explodiu! Ah, cachorro, sai de frente! Pronto, acabei Olha, Homem-Aranha, o que você fez com a nossa moto? Olha só, filho Ah, não, 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 não Pera, pera, pera Ah, não! Homem-Aranha, você estragou nosso dia, seu nojento! Nojento! Olha só, essa moto se chamava Bruna Mas o nome da minha mamãe é Hermione Rose? Como assim? É que, como que eu posso dizer? Bruna é... Vem a Bruna! Pessoal, deixa o joinha no vídeo pra gente conseguir recuperar a moto E eu tenho uma ideia! Eu não sei, eu vou continuar pulando aqui porque eu tenho dor na perna Caraca, Sonic, você tá parecendo a Vanessa Lopes fazendo dancinha do Tik Tok Ha! Olha só, nós podemos roubar uma moto que tem ali na frente e atrás daquela casa Não, mas ali é a casa do Orquitopos! É, não, 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 eu tenho medo dele porque ele tem vários tentáculos e aquilo me dá agonia! Você é um homem e você é um sapo! Eu quero saber quem é a Bruna! É a moto, filho! É! Quero dizer... Filho! Hã? Hã? Ele teve um caso com sua mãe! Não, ela tá brincando! Calma, calma, calma! É só porque você disse filho e eu ficou na minha cabeça que ela era filho Vamos, 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 vamos espionar ali a casa do Orquitopos e vamos ver se a gente pega uma moto pra poder fazer a manobra! A gente tem que manobrar muito bem! Mas melhor do que um flanelinha! Hã? Eu tenho que ter livros pra começar a falar direito! Olha só, vocês nunca perceberam que os flanelinhas, eles são os piores que existem pra manobrar? Por que eles nunca estão dirigindo? Eles sempre estão na rua! Hã? Sério? Olha só! Sério? Nunca reparei! Caraca! Olha só! Caramba! As motos do Orquitopos! Eu tirei o lenço da invisibilidade delas! Isso serve pra enganar trouxa! Caraca, olha só! É toda verdinha! Eu gostei! É uma pra cada tentáculo! Tentar... É verdade! Caraca, mas e o Doutor Orquitopos? Será que ele tá por aqui? Eu tô achando isso muito fácil e arriscado, parece uma armadilha! Isso! Parece uma armadilha, hein, bebê Sonic? O que eu fosse? Você não dava moral pra esse homem era? Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Eu tô com um trabuco novo! Esse trabuco é incrível lá do Red Dead Redemption! É! Então vamos pegar essas motos porque se é fácil nós temos que aproveitar! Vamos ver! Pera aí! Uau! 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 Pera aí! Pera aí! Tá faltando alguém! Ué! É! Quem? Hum! Será que é a Amy Rose? Hum! Será que é a Bruna? Não! Não! Seu pai! O seu pai tá explodindo a moto! Não! 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 Papai! Vai te pegar! Uau! Olha! Foi muito fácil! Eu acho que o seu pai só vai aparecer! Pessoal, o que é isso? Olha só! Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com filho de peixe! Porque peixe dá um monte de filho! E olha só o que aconteceu! Isso é um verme! Caramba! É verdade! Tem que tomar a Anitta! Hã? Hã? O quê? A Anitta! A Anitta! A Anitta! A Anitta! A Anitta! Corre! Quase! Quase! Olha só duas motos aqui, ó! Super legais! Ah! Ah! São motos de funiciais! Ah! Meu! Meu! Eu prefiro a verde! É muito mais legal e potente! Segue o papai! Segue o papai! Vamos combater o crime! Já vou fazer uma manobra! Uau! 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 Yes! O que você achou dessa manobra BB Sonic? É incrível! Estou aprendendo também! Uau! Uau! A gente precisa para um lugar mais alto, né? O que vocês acham? Sim! Vamos pular nessas bolas aqui, ó! Uau! Uau! Olha o Homem-Aranha aqui atrás! Caraca, papai! Ele é muito bom, né? Uau! Ele é muito bom com alturas e com teias! Pés! Pés! Cadê o quê? Olha só! Vamos para o aeroporto! Porque no aeroporto tem avião! Quem sabe a gente não consegue colocar a moto na asa do avião e voar! Caraca! Olha só! Uma loucura! Vamos! Ô Sonic! Chega aqui perto! Chega! Peraí! O que eu vou fazer? Sonic! Ah! Não! Ele me pegou! Não! 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 Solta! 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 Eu vou te salvar! Eu vou te salvar! Eu tô indo! Vem comigo, Sonic! Você vai voar no avião! Tô! Tá com medo? Tô! 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 Vamos no aeroporto! Calma aí! Deixa eu! Ó! A gente chegou aqui a sua avião! Chegamos aonde? Sua o quê? Hã? Sonic! Eu te trouxe nas costas porque a sua missão vai ser pilotar o avião, enquanto eu e bebê ficamos na asa! Então... Aí! Entrei! 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 É agora! É agora ou nunca! Vamos! Peraí! Eu vou subir! Pela turbina bebê! Errou Sonic! Não dá, eu acabo entrando no avião Olha que chato Estamos na asa Cuidado Caraca, olha só Que incrível Eu acho que eu fiquei para trás Especta o Homem-Aranha Meu Deus, o Spider está voando na asa Com a moto de pulo Que aventura Épica Esse é um dos melhores dias De toda a minha vida Sabe o que eu vou fazer, Homem-Aranha? O que? Eu vou tirar a sua moto de cima Do avião